Sonic é uma das franquias mais amadas de todos os tempos. Mas você sabia que Sonic e Mario tem uma forte ligação mesmo sendo de empresas completamente diferentes? Ou ainda que o Sonic já lutou até mesmo contra um soldado do inferno? Um dos fatos mais legais de todos é que muita gente nem se lembra. Os filmes do Sonic foram salvos pelos seus fãs mais fiéis. Em 2020 a gente teve a estreia do primeiro filme, que foi um enorme sucesso. Só que a verdade é que ele poderia ter sido muito maior se vários fãs do gamer não estivessem traumatizados ao verem as primeiras imagens, onde um Sonic meio ouriço e meio humano foi revelado. Ele é completamente diferente do personagem que já fazia sucesso há praticamente 30 anos, que é pequeno, tem olhos grandes e corre bastante. Os fãs então na época fizeram um movimento gigantesco na internet pra boicotar o filme, o que fez com que a Paramount e a SEGA adiassem o longa pra que ele fosse completamente modificado. Então a produção foi alterada, e mesmo assim em forma de protesto muitos não foram aos cinemas. Mas acabaram indo ver Sonic 2, e com certeza vão assistir o 3. Em outras palavras, os fãs salvaram a vida do Sonic nos cinemas, que sinceramente eu espero que seja bem longa. Confira com a gente os 20 fatos e curiosidades que provavelmente você não sabia sobre Sonic. Pega a pipoca e vem comigo. Tá começando mais um Team Vídeos. Se tem uma coisa que faz sucesso no mundo dos desenhos, quadrinhos e games, são os velocistas. A lista é enorme. Papa Léguas, Mercúrio dos X-Men, O Ligeirinho, entre muitos outros. E é claro que Sonic faz parte da lista, mas até mesmo ele é fã de um dos maiores velocistas das animações. O Flash! Isso fica claro na caverna do Sonic, quando logo no início do filme de 2020, a gente o vê lendo em questão de milésimos de segundos várias revistas em quadrinhos. E se você pausar na hora certa, vai notar que na capa das revistas, vemos o Flash, o homem mais rápido do mundo no universo do Superman e do Batman. Falando em quadrinhos, Sonic teve sua própria edição, como vamos falar melhor daqui a pouco. E durante essa fase, o ouriço azul mais rápido do mundo fez alguns crossovers que provavelmente você nunca fez ideia. Em uma das HQs, ele acaba protagonizando uma aventura com o Mega Man, outro ícone dos games. E em um outro arco, ele e seu time acabam encontrando ninguém menos que Spawn, o Soldado do Inferno. Isso é sinistro demais, já que as HQs de Spawn são feitas pra adultos e não pra crianças, como é o caso do Sonic. O que a gente vai te contar agora é uma grande revelação que poucos fãs sabem. Ao se realizar o primeiro filme de Sonic, a ideia sempre foi que tivesse uma trilogia fechada, com uma épica batalha entre o ouriço azul e Shadow. Tudo isso, na verdade, é fruto da mente brilhante do diretor dos filmes Jeff Fowler. Atualmente ele tem 46 anos, só que quando ele tinha 27 em 2005, ele trabalhou em uma empresa de animação audiovisual chamada Blurry Studio, que foi a responsável por criar as cenas de CGI do game Shadow Ouriço de 2005, em que o rival do Sonic é o protagonista. Ele participou ativamente do projeto, e desde então a sua cabeça imaginou como seria ter um filme com efeitos visuais de alto nível. Inclusive, o dublador oficial do Ouriço Azul, portador da energia do caos, é ninguém menos que Ken Reeves. E o próprio diretor do filme já tinha a intenção de convencer o ator a fazer o papel desde o princípio. A prova disso é que vemos ele em uma cena do filme Velocidade Máxima, enquanto Tom e Mary têm uma noite de cinema. E Sonic assiste tudo escondido pela janela, e comenta que o ator é um tesouro nacional. Deixando claro que Jeff é muito fã dele, fazendo dele a escolha perfeita para dar a vida ao personagem. E se você também acha que o Ouriço Negro é a escolha perfeita para o vilão do terceiro filme do Sonic, comenta aqui embaixo o hashtag Shadow. Sonic foi lançado oficialmente em 1991, dois anos depois do lançamento e sucesso feito por Mario Bros. E na verdade a gente pode dizer que ele só existe exatamente por causa do sucesso do Encanador. Isso porque na guerra entre as duas gigantes japonesas do mundo dos jogos, a SEGA ficou determinada a criar um mascote que pudesse representar a empresa tão bem quanto Mario estava fazendo com a Nintendo. E deu tudo certo! Sonic se tornou um rival à altura do Mario, e os dois disputam até os dias de hoje o coração e a mente dos fãs. Eu sinceramente amo os dois! Ainda falando da criação do personagem, as sugestões iniciais para o novo mascote e cara da SEGA incluíam um tatu, um cara gordo de bigode e um coelho branco. E como você pode ter notado nessa lista, nada de ouriços. Isso porque o Sonic não seria um ouriço, mas sim esse mesmo coelho que a gente citou por último. A ideia era que ele utilizasse suas orelhas que teriam a capacidade de esticar para colher coisas no jogo. Durante a produção, pouco a pouco, o personagem foi ganhando forma até virar o Sonic velocista, que a gente conhece e fez tanto sucesso. Inclusive, ele só é azul porque essa é a cor da SEGA, então como o personagem seria a cara da empresa, nada mais justo. Ainda falando dos candidatos reprovados a Sonic, o tatu que a gente comentou acabou sendo aproveitado pela SEGA e se tornou ninguém menos que Mighty, o tatu, um dos personagens que aparece exatamente no primeiro jogo do Sonic, lançado em 1991. Inclusive, o outro candidato a mascote que a gente também mencionou, um homem de pijamas e com um bigode grande, se tornou ninguém menos que o próprio Dr. Eggman Robotnik. A ideia era criar um bigodudo para concorrer com o Mario. Mas você já parou para pensar como seria um jogo em que o Robotnik fosse o mocinho e o Sonic o vilão? Completamente bizarro, não é? Sonic é azul porque essa é a cor da logo da SEGA. Só que no mundo real não existem ouriços azuis. Por esse motivo, a empresa dona do game resolveu criar uma história de origem do porquê o seu protagonista tem essa cor. Nos quadrinhos, ele era da cor marrom e acabou cavando um buraco e caiu no laboratório do Dr. Kintobor, que fez amizade com ele e acabou o convidando a participar de um teste em sua esteira de ultra-velocidade. A esteira acabou sendo destruída depois de Sonic quebrar a barreira do som, o que também fez com que ele ganhasse a sua coloração azul. Já os famosos tênis vermelhos do Sonic tiveram uma inspiração no famoso rei do pop, Michael Jackson. Eles foram desenhados para se parecer com os sapatos do cantor, só que foram pintados de vermelho, para constratar com os espinhos e pelos azuis do personagem. Inclusive, o cantor já falecido participou ativamente da composição das músicas para o jogo Sonic 3. Na época, a empresa acabou desviando do assunto, já que Michael enfrentava acusações nada legais no tribunal. Então ele participou, mas não recebeu os créditos. Mas a gente merece os créditos por estar fazendo um vídeo tão legal sobre Sonic para você assistir. A única coisa que a gente pede em troca é para você clicar no botão de inscrição se ainda não for inscrito. Combinado! Voltando a falar do cientista da história de origem do Sonic, ele tinha um nome bem interessante. Doutor Ovi Kintobor. Depois de uma explosão em seu laboratório, a maldade que ele tinha acumulado dentro das sete esmeraldas que ele pretendia destruir, para acabar com a maldade no mundo, acaba se libertando e entrando no corpo dele. E a partir de então ele passou a se chamar Doutor Ivo Robotnik, que é exatamente Ovi Kintobor de trás para frente. Apenas um pequeno detalhe sobre essa história de origem. Ela vale somente para os quadrinhos lançados no Reino Unido. Já no restante do mundo, a ideia é que Sonic já nasceu azul, e com seus superpoderes de energia e velocidade. E sinceramente, eu prefiro assim. Falando agora do inimigo número 1 de Sonic, o Robotnik, o personagem tem algumas diferenças dependendo do lugar onde se jogue os games. Nos Estados Unidos, o vilão se chama Ivo Robotnik. Já no Japão, onde o jogo foi criado, ele não tem nome. Era só chamado de Doutor Eggman. Foi somente em 97 que os jogos lançados nos Estados Unidos alteraram o nome do personagem para Doutor Ivo, Eggman Robotnik. O que a gente pode dizer que foi uma solução bem inteligente. Por outro lado, no Japão, o título do personagem permanece o mesmo até hoje. Sendo chamado somente de Doutor Eggman. O que indica que seu nome de verdade ainda é um grande mistério na lore de Sonic. Falando no vilão, a gente vê que ao final do primeiro filme, ele é enviado para o insólito e desabitado Planeta dos Cogumelos. Para alguns fãs, essa é uma referência à Colina do Cogumelo. Que é uma área jogável no game Sonic e Knuckles. E também em Sonic 3. Essa é uma forma de se ver as coisas. Só que se assim como eu, você gosta da rivalidade, talvez você também ache possível que esse planeta seja uma crítica a um concorrente que vive em um planeta cheio de cogumelos. E vive resgatando a princesa. Muito sagaz por parte da SEGA. Knuckles é um amigo e ex-rival do Sonic. Como a gente pode ver a partir de determinado momento do segundo filme. Só que a gente sabe que Sonic é um ouriço e Knuckles uma echidna. Mas você já se perguntou o que é isso? Pois bem, a gente vai te contar. É uma espécie única de animal que é encontrada somente na Oceania. Especialmente na Austrália e Nova Guiné. Assim como o ouriço, o animal também tem seu corpo recoberto por espinhos que ele usa para se proteger. Então você pode estar se perguntando como eles são diferentes. Basicamente por dois motivos. Primeiro, echidnas tem focinhos bem mais compridos. E em segundo lugar e mais importante, apesar de serem mamíferos, eles põem ovos. Assim como ornitorrincos. Sinceramente eu não consigo imaginar o Knuckles colocando um ovo. E você? Estamos deixando dois conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!